A contação de histórias é uma das artes mais antigas da história da humanidade. E os videogames nunca deixaram essa arte para trás, e sim, já conseguiram até transformar elas para a sua própria mídia. E é isso que a gente vai vir aqui celebrar hoje, começando pelo Playstation 4, trazendo para vocês as 5 melhores histórias dos games no Playstation 4. Eis que vejo minha mãe. O primeiro jogo da nossa lista é God of War. Uma franquia que antes era conhecida por porradaria e sangue saindo da cabeça das pessoas, agora foi revivida no Playstation 4 com uma história espetacular. Eu ainda acho que os 3 primeiros jogos da franquia também tem histórias excelentes, mas a gente tem que admitir que o foco não era esse, né? Antes o foco era muito mais na gameplay e na sanguinolência. A história estava lá, eu acho que era muito boa também, mas dessa vez no Playstation 4 eles fizeram uma coisa diferente. Eles botaram a história na frente, né? A história foi realmente o principal aqui do God of War no Playstation 4. E eles fizeram isso de uma maneira muito boa, é uma história excelente. Uma coisa que realmente faz você acreditar que o Kratos, aquele personagem que, aquilo que eu falei, cara, arrancava a cabeça das pessoas na mão, agora tem um filho e realmente se importa com esse filho, cara. É, realmente, eu não vou dar muitos spoilers aqui do que acontece, mas é uma história espetacular que todo mundo tem que ter aí pelo menos uma vez passada pela sua vida aí e jogar God of War. É sensacional, é uma puta história. Tem alguns problemas, com certeza toda história tem, mas é excelente e merece a sua atenção. O segundo jogo da nossa lista é Persona 5. E assim, imagina que a maioria das histórias nos games dura aí, sei lá, umas 12, 13 horas, vai por aí, alguns um pouco mais, 20, assim. Um jogo que dura 20 horas de história já é um jogo que, né, tá acima da média. Agora, Persona 5, a história dura ali umas 100 horas, por aí. Então, você tem que imaginar, caramba, como que os caras conseguiram fazer uma história que dura 100 horas ser uma das melhores histórias do Playstation 4. Cara, aí, só jogando pra você experimentar, porque realmente é excelente. O foco do jogo, ele é meio misto, porque a história que tem no jogo, ela influencia muito na gameplay e a história, ela não é fixa. Você tem ali, óbvio, que tem o começo e o fim, que vai ser sempre quase a mesma coisa, mas as coisas que vão acontecendo entre os personagens, os relacionamentos que você tem com os outros personagens da campanha, eles podem mudar e você pode ter várias cenas que, às vezes, só acontecem na sua gameplay, dependendo das suas escolhas. E o jogo faz com que isso influencie bastante na própria gameplay, no jeito que você joga Persona 5, cara. Então, é uma experiência que só funcionaria nos videogames e é por isso que precisa estar aqui nessa lista, porque, além de ser uma experiência muito bem feita pra mídia que ele tem, ele ainda é uma experiência incrível, mesmo dentro dos videogames, cara. Persona 5 é excelente, é um jogaço. O terceiro jogo da nossa lista é Marvel's Spider-Man. É, e esse aqui talvez seja um pouco controverso, a galera pode até não concordar comigo, mas eu acho que precisa estar aqui, porque ele conseguiu trazer uma história muito boa do Homem-Aranha pro Playstation 4. É difícil, hoje em dia a gente tem, na verdade a gente já tem muitas histórias boas do Homem-Aranha, a gente sabe isso, mas a maioria delas estão nos quadrinhos. Quando eu vinha pros games, a gente gostava bastante por conta da gameplay, mas as histórias eram... E esse jogo do Homem-Aranha conseguiu fazer os dois. Ele trouxe uma gameplay sensacional e trouxe uma história muito legal também e meio... Não é inovadora, porque o Homem-Aranha já teve um milhão de histórias, mas é uma história que a gente nunca tinha visto, assim, ser feita com tanta dramaticidade nos games, né, cara? Ele conseguiu realmente trazer um novo olhar em cima da história do Homem-Aranha, não é mais aquele negócio de ele estar começando, ter os poderes e tal. Não, já é mais pra frente, já é uma história que já é um Homem-Aranha meio que estabelecido e você descobre uma história completamente nova aí sobre ele, né? Tem os vilões ali, o vilão que eles criaram é um pouco fraco, mas tem todos os vilões clássicos aí do Homem-Aranha que pra ajudar com esse vilão novo que eles acabaram criando pro jogo, né? Mas, cara, no mais é isso aí, não é nada, assim, que vai explodir a sua cabeça, mas é uma história muito boa do Homem-Aranha e eu acho isso um feito incrível pra um jogo de videogame. O quarto jogo da nossa lista é Final Fantasy VII Remake. E, rapaz, essa é controvérsia também porque o Final Fantasy VII, todo mundo já conhece a história, né, cara? É o spoiler mais conhecido do mundo dos games, é o Luke, eu sou o seu pai do mundo dos games, né, cara? Todo mundo sabe o que acontece, é o maior spoiler da história, mas sempre além disso, a história do Final Fantasy VII sempre foi lembrada, apesar desse spoiler gigante que todo mundo sabe, né, cara? E o que aconteceu nesse remake que saiu no Playstation 4 foi que eles mudaram várias coisas que acontecem na história, né? Óbvio que os pontos mais importantes que a galera mais conhece são mais ou menos os mesmos, mas eles tiveram várias pequenas mudanças que acabaram influenciando em vários jeitos que você acaba entendendo os personagens, entendendo os acontecimentos da história. Foram coisas adicionadas, coisas tiradas, aquela coisa clássica de remake, né, cara? E com certeza isso foi uma puta decisão, assim, corajosa até da Square, né, em mudar esse jogo que todo mundo aí é um jogo, um dos mais clássicos da história dos videogames. E eles conseguiram mudar, e ainda conseguiram mudar de um jeito que ficou bem legal e bem diferente, né? Eu não vou dizer aqui se eu acho que o antigo é melhor ou se o novo é melhor, eu acho que cada um tem os seus méritos e eu deixo pra você testar aí e descobrir a sua opinião jogando esse jogo. Que além disso tudo, tem uma gameplay espetacular também, então, pô, né, de qualquer jeito você vai sair ganhando. E o quinto jogo da nossa lista é The Last Guardian. E, pessoal, pra mim, essa é a melhor história do PlayStation 4, eu acho que não tem competição. Geralmente eu faço essas listas aqui sem ordem, né, vocês sabem, mas essa aqui não tem como fazer. Eu tive que deixar The Last Guardian pro último, porque, pra mim, é a melhor história. E, além de tudo isso, cara, ele é uma história que não tem uma palavra. Você não precisa ler, você não... Cara, você não tem nada, é só barulho, os personagens não têm falas, né? Na verdade, eles têm falas, mas é numa língua que a gente não entende. E você, tudo isso, você, uma criancinha se comunicando com um cachorrão gigante com asas e penas. É um negócio maravilhoso, cara. É uma história realmente muito emotiva. E é tudo baseado na sua gameplay e no comportamento dos personagens. É uma parada que, pra mim, é embasbacante. Esse estúdio, realmente, o Team Ico, Team Ico, né, na verdade, é incrível nessa coisa. Eles já fizeram ali isso lá com o Ico, né, o jogo que saiu no PlayStation 2. Já fizeram isso com o Shadow of the Colossus também. E agora, no PlayStation 4, fizeram com o The Last Guardian, que é espetacular, cara. É incrível. E, realmente, é um dos pontos mais fortes do jogo. E é isso que eu adoro nos videogames, cara. Eu acho que esse é o exemplo que todo mundo devia seguir, assim, ao criar, realmente, uma obra que seja algo que, realmente, eleve a forma de arte que são os videogames, cara. Eu acho que The Last Guardian é isso, porque ele, realmente, pega aquilo. De novo, a mesma coisa que eu falei do Persona 5, que também tá nessa categoria. Ele não poderia ser feito numa mídia diferente, além dos videogames, cara. Você precisa jogar, você precisa ter o controle na mão e controlar os personagens pra você ter a experiência completa da história que o The Last Guardian quer te passar. Então, só por isso, ele já merece estar aqui. E, cara, como eu falei, é a melhor experiência de história do PlayStation 4, na minha opinião. É, mas acabamos aqui a nossa lista com 5 melhores histórias dos games no PlayStation 4. Eu sei que tem alguns jogos aí que a galera até vai achar estranho que eu não coloquei aqui na lista. Mas, agora, essa é a parte que você pode me ajudar, deixando aí nos comentários a sua opinião. Que história faltou aqui nesse top 5 aqui do canal da Joinville Games, beleza? Depois disso, também não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra ajudar a gente aqui na divulgação. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais e também não esqueça aí de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo que a gente posta aqui no canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e também... E aí